Oi! Oi! Eu sou a Bianca. E eu sou a Mabel. E vocês estão assistindo ao... Cupcakes de Morangu! Hoje em nosso quarto vídeo iremos ver Desmaios Indeterminadas situações Primeira situação Notícia de gravidez Eu estou grávida Segunda situação Medo de sangue Ai, ai, ai Sangue, sangue Terceira situação Brincadeiras de mau gosto Amor, eu quero romper o nosso casamento Primeiro de abril Amor Vimos? Outro dia estávamos vendo novela E vimos a empolgação da Jaqueline na novela Tititi Cantando Hilari Lariê Música A seguir nós iremos Tentar dublar Músicas que a gente não sabe a letra de ler Música 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 Lindo Maravilhoso Agora iremos mostrar duas fotos da Beyoncé um pouco... Estranhas Estranhas Retorcidas O cupcake de morango acaba agora Em breve teremos muito mais Tchau! Confira agora nossa música de encerramento Música 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 Música